Teve acidente fatal, foi na noite de ontem, na PR486, Raul Estanágio, foi entre Alto Piquiri, Brasilândia do Sul, é isso mesmo? Informa pra gente. Foi isso mesmo, Paranga, infelizmente o motorista de um veículo Corcel morreu na hora, foi uma batida frontal, envolveram-se nesta colisão dois carros, né, como eu disse, um Corcel 2 e também um veículo Citroën C3. O Corcel com placas de Anaí e o outro veículo com placas de cascável. Segundo as informações, o motorista do Corcel 2 seguia do trecho Anaí até, aliás, Alto Piquiri, Brasilândia do Sul, quando infelizmente invadiu a pista contrária e acertou violentamente o veículo C3, que seguia no sentido contrário. O motorista de 27 anos morreu na hora. No interior do Citroën estavam quatro pessoas, todas ficaram feridas, mas felizmente sem gravidade. Essas quatro pessoas foram socorridas, encaminhadas ao atendimento hospitalar. Uma violenta batida, a gente sabe muito bem da resistência que tem o veículo Corcel 2. Ele ficou destruído e o motorista de 27 anos morreu na hora. O corpo dele foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Humuarama, Paranga. O Banco de